Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Drive, se você é um driver maneco já deixa aquele like rasgado aí embaixo e se você é um novato no canal é só metralhar o dedo aí no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos e já trazendo as novidades de 2021 aí na Rotwills, então vocês já sabem né, roda a vinheta Começando aí com meus agradecimentos ao meu amigo Fabrício lá do canal Rot Race Club que sempre cita esse canal, meu muito obrigado aí, dá uma visitada lá e a gente já começa aqui com a Land Rover, toda cheia de lama aí pelas laterais né esse modelo aí que já sai em 2020, mais uma variação aqui um Camaro Pro Stock, vocês estão vendo aí né, que vai sair também aí no ano de 2021 Outro modelo que fez sucesso aí em 2020, olha só o Volvo aí, a perua né, o Egon né, toda amarelona né então se você já está aí acompanhando, aproveite e dê um like aqui, é de graça e você diz para o YouTube que esse tipo de conteúdo vocês gostam de assistir então continuando as novidades, estamos vendo aí o Bel Air Off-Road né, numa outra variante né, a sua First Edition que estreou também em 2020 e esse aqui vai ser bem aguardado aí né, que é o Subaru aí uma espécie aí todo customizado aí para Drift né, já com os logos da Grad também para 2021 e mais um Porsche aí com as cores, essa já é a variante aí da cor branca né, que vai sair aí no início do ano né então essas foram as novidades, vocês já sabem, dêem um like, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você não for inscrito e a gente se vê, até a próxima